Eu tava pedindo, falei, Deus, me dá um presente. Ele falou, pô, hoje é seu dia de sorte. Ai, porra. O tablet toca, dá uma saudade, mas dá um medinho ao mesmo tempo. Neguinho, Tarso e Kaique. O mar guarda mistérios. E um deles será revelado hoje. Lá na praia. Eu, Neguinho e você. Puta que pariu. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Neguinho. Não pode ser minha menina, mano. Na moral, ainda não, deixa pra depois um pouquinho. Eu tô tentando ficar na moral e já vem porrada. Galera, vai. Traz mais uma garotinha pra gente. Trazer as garotinhas pra ela. Voltem logo. É nóis. O que eu penso de pessoas que tão chegando é sempre um presente pra nossa convivência. Então vai lá buscar um presente. Tô nervoso, mano. Eu também. Tô curioso, brota. Tô tipo assim. Tô uma mistura de vocês dois. Muita coração. Não pula não, meu filho. Calma. Tá chegando. Ai, meu coração. Cara, se for minha ex, isso aqui vai ser um problema. Aí, na moral. Tá osso aí, mano. Eu tô com o coração batendo rápido. Pô, tô nervoso pra caralho assim. Mas é isso. Tô de férias com ex. Pensei que tinha esquecido. Cadê, velho? Caraca, velho. Ai, meu Deus. Aí, tá vindo de longe. Tá vindo. É a sua, mano. Não tô me identificando ainda. Ah, não. Não tô vendo quem é. Eu acho que não é minha, não. Eu não acredito! Eu tava pedindo, falei, Deus, me dá um presente. Ele falou, pô, hoje é seu dia de sorte. De pacífico, só o oceano. Cheguei e agora eu vou quebrar tudo. Meu nome é Tainá Felipe, tenho 24 anos, trabalho como DJ. Sou uma pessoa meio louca. Eu gosto de extrair o máximo do agora. Então, eu sou uma pessoa intensa, uma pessoa que me entrega. Eu causo, mas vale a pena se envolver. Sou uma pessoa que gosta de deixar o meu parceiro livre, contanto que ele seja honesto. Se não for, aí vocês vão ver o furacão descendo na terra. Opa! Tá contratada! E aí, gente, me conta. Tá maneiro. O climão tá foda. Galera, gente boa. Acho que você vai se amarrar. Você vai curtir. No início, todo mundo vai te receber bem, mas toma cuidado. A cobra que recebe bem, ela te morde no calcanhar depois. Ai, gente, eu não quero saber de confusão, de gritaria. É isso. Eu só quero, tipo assim, viver 10 anos em cada dia que passar. Caralho, deixei dela, Tarsinho. Até porque 10 anos em um dia, pode ser que já comece agora. Seja mais feliz notificada e, hoje bem, ela tem uma vez mais feliz em cada dia. Seja mais feliz. Tchau. Obrigado.